Hoje tem mais um episódio, aliás, o terceiro episódio da nossa série de dicas para quem está se preparando para as provas do Enem 2020. E os professores mais feras de Três Lagoas do Colégio Anglo dão hoje os principais macetes aí para as disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Vamos conferir. Olá, pessoal. No programa de hoje estamos aqui com mais três feras do Colégio Anglo. Professor Chesman, que vai dar um toque sobre Filosofia e Sociologia. Professor Fausto, professor de História. Professor Paulão, professor de Geografia. Fala, galera. Beleza? Hoje eu estou aqui trazendo algumas dicas sobre geografia que podem cair no Enem durante este ano de 2020. Olha só, dentro desses temas que eu selecionei para vocês, aqueles que mais apareceram nas últimas edições do Enem estão relacionados às questões ambientais, como, por exemplo, o assunto do aquecimento global, relacionado também com a dinâmica do clima, os problemas que foram desencadeados a partir do desmatamento, fazendo esse link também com os domínios morfoclimáticos. Isso é muito importante para a geografia, principalmente valorizando as paisagens naturais brasileiras e também os assuntos relacionados à contaminação dos solos e corpos d'água. Dentro desse assunto, a gente também pode fazer um link com a crise hídrica, que tem assolado algumas regiões do mundo e também, eventualmente, no Brasil em algumas ocasiões. No segundo eixo temático, eu trouxe para vocês os assuntos relacionados à urbanização. Desde o momento da concepção das primeiras cidades brasileiras, a expansão urbana, os fenômenos que fizeram com que o Brasil fosse conhecido por uma das urbanizações mais violentas do mundo, o avanço da tecnologia e como ela foi apropriada por esses sujeitos dentro do ambiente urbano e como isso separa as classes sociais, aqueles que têm direito a mais infraestrutura, aqueles que têm menos, o processo de favelização e os problemas ambientais dentro da cidade, que são decorrentes dessa falta de planejamento e dessa rapidez com que esse processo atinge, não só o Brasil, mas hoje em dia os países subdesenvolvidos. Na sequência, a temática da globalização, que é relacionada à dimensão cultural, os avanços técnicos e também à financiarização do capital. Olá pessoal, tudo bem? Olha, estou aqui hoje para dar algumas dicas importantes para vocês da área de história. Primeira dica fundamental, você vai encontrar a seguinte estrutura numa prova de Enem. Primeiro, enunciado, linha de comando, alternativas. Preste muita atenção em linkar as alternativas ao enunciado. É uma ótima dica, pois muitas vezes vai ficar muito mais fácil você encontrar a questão assertiva pensando exatamente nesse linkamento. E atenção, pode começar pela linha de comando. Assim você já tem uma ideia do que o enunciado está buscando na sua resposta. Dica 2, também muito importante. Atenção à prova do Enem de História de 2020-21. No ano passado, em 2019, as pessoas insistiram em afirmar em que não houve prova do Enem de História. Houve sim. É que o Enem em 2019, e acredito que em 2020 é uma ótima tendência, vai focar em estruturas culturais. Por exemplo, música, costumes, tradições, língua, alimentação, que fazem parte também da nossa formação histórica. Sobretudo, cultura indígena, cultura afro-brasileira, cultura imigrante, italianos, japoneses, árabes. Foquem em cultura. Será uma ótima alternativa para você sair muito bem no Enem 2020. Baita braço! Olá, galera! Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia e sociologia. São duas matérias muito importantes no Enem, né? Uma vez que nós temos as questões de filosofia e de sociologia que caem na prova. E eu coloquei aqui alguns temas que mais caem. Filosofia grega, Platão, Sócrates, Aristóteles, sempre cai. Essa é uma dica forte. Filosofia política, principalmente contratualistas, né? E também ética e moral, que é um tema também muito recorrente no Enem. Além disso, em sociologia, nós vamos falar de sociedade. Sociedade e o autor que sempre está caindo é Bauman, né? Então, se atente para esse autor, se atente para essas discussões, cultura, né? Indústria cultural, adorno, entre outros autores, também é um tema muito recorrente no Enem. E, por último, política, né? É um tema que, tanto a matéria de história, quanto a matéria de geografia, como a matéria de ciências humanas, de modo geral, política é um tema, então, muito recorrente. Só para fechar, se você acha que filosofia e sociologia só pode ser usado nas questões, tem um plus aí. Você pode usar também na sua redação. Sempre as matérias de ciências humanas é fundamental para aumentar o seu repertório, né? Então, use filosofia, use história, use sociologia para um ganho de repertório aí na redação, ok? Abraço, até mais! E aí Legenda por Sônia Ruberti